Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, lenderosamente, brilhosadamente, não deu certo, brilhadamente? Verdamente aleatório, combina mais. É, cagadamente aleatório, todo dia inteiro, aí eu vou parar de falar dos meus peitos, não, eu vou gravar só peito, peito, peito. Peito, peito, mamilos. Aí, é um sonho de realizar. Canal totalmente peidatório. Oh, peidatório. Peidatório é da bunda. Peidatório, peidatório. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Mais 10 e 20. Estamos preparando as coisas para a viagem. Vai ser minha primeira viagem depois da cirurgia. Não sei como vai ser, porque eu ainda estou recém com 22 dias de cirurgia. O médico me deu alto por algumas coisas, deu. Mas, tipo, viajar é um pouco empuxado, longe. Meio apertadinho no carro, é meio fodástico, né? Mas, enfim, vamos que vamos. Ah, tu vai na frente, ó. É só patroa, né? Ah, meia apertadinha, buzada, cara. Olha lá. E que vai igual uma sardinha atrás. Então, a gente está organizando as coisas para poder viajar. Estamos aqui, sacolas de remédio, porque alguém queimou os braços, né? Vocês viram aí no vídeo anterior. Quem será? Esse daqui eu comprei um chinelinho, tem sim, as barreiras de cereal, né? Os negócios que deram, as efeitas, né? Você tenta, né? Eu não posso esquecer das minhas bolsinhas, o negócio é quente. Pelo menos as pequenininhas eu tenho que levar. É. Já estamos tomando um chá, porque a perebice na veieira aqui já está pagando, né? Um assistite bem básico para viajar, ótimo. E a daí sabe que assistite é bom. Para viajar, então, é melhor ainda. É um dia de viagem. Tá, mas, enfim, o que é o... O vídeo de hoje é o seguinte, é isso aí. É isso aí, o que é isso aí? Eu sou rápida, eu comecei e já terminei o vídeo. Valeu, tchau! Só que nem. Não, eu vou... Como eu convidei meio quinte e meia a Dani a vir para o meu... Ficar fofo. Ficar fofo para ela meio que ficar de babá, né? Sim. Esses dias todos aí. Que foi bom para você, né? Ótimo. Comi a cenoura, alface. Muito bom. Não, mas pelo menos eu comi. Se dependesse do jantar isso, eu tinha comido, né? É, é verdade. Tava o negócio... Olha lá. Os pessoas feitas assim, o... Seca. Então, seguinte. Eu prometi para ela uma coisa. O que? Eu disse que eu ia dar metade das minhas roupas para ela, porque muita coisa não serviria mais. Por exemplo, olha só. Eu tinha... Eu já tinha um peitinho antes. Eu tinha um peitinho. Eu tinha. E aí o que eu fazia? Mulher... Mulher sabe, né? Mulher sabe, né? Dar uma juntada no que está caindo para cá. Uma juntada no que está caindo para lá. Bota o negócio bem apertado para dar aquela... E fazer de conta que nós temos bastante coisa. Então, tipo... Isso aqui, ó. Bem forte. Cara, não vai servir. Tenho certeza que não vai servir. Esses top aqui todos, praticamente. Eu sei que não vão servir. Aqui tem baita de um bojo. Tá, mas tu vai tentar usar isso aí? Eu não vou nem tentar, porque eu vou me machucar. Isso aqui não vai... Não vai entrar. O silicone vai parar lá nas costas. Não, ó. Não vai entrar. Vai me machucar. Então, tipo, eu vou ver algumas coisas que eu sei que não vão servir e vou dar para ela. Mas, tipo, assim, é só algumas coisas que ela está achando que eu vou dar metade da roupa para ela. Vou mal embaixo mostrar que eu botei ela para fazer com mim. Falei, Dani, enquanto eu vou separar as roupas para você, faz uma seguinte, meu amor. Faz uma comitinha para o patrão. Tá fazendo, né? Últimos segundos ainda não termina. Por aí. Não termina por aí. O que é que ela vai estar no TikTok? É um diazinho. Olha, ela já arrumou um monte de coisa. Mentira, fui eu. Não fui ela, não. Eu estou tentando com essa coisa. Está me enganando, está te enganando. Olha lá. Ah, está no Instagram. Ah, meu Deus. Não faz nada. Não faz nada. Só vim mostrar você trabalhando, só que você não estava trabalhando. Tem uma decepcionada. Não é? Oi, é mal de família, né? Você já percebeu que é mal de família? Tipo, tira a foto. Sabe com a galera? Tira a foto. Tipo, ela nem espera, cara, mais pensar em postar. Quando vê, cadê a foto? Já postou? Já postou? Já? Eu sou sempre a última a postar as fotos do rolê. Eu edito no automático, rapidinho e já posto. Eu sou sempre a última a postar as fotos do rolê, cara. Vai, boba. Vamos, Juna. Vai cá, para escolher. Ah, não. Põe a gaveta. Oxi. Olha que eu não fiz o macarrão, mas eu saquei o macarrão. Está vendo, galera? Está trabalhando? Então ela merece. Eu vou lá e separar. Eu vou lá e separar, tá? Eu já vou lá. Vou olhar. Só vou escolher o macarrão e já se voar. Tá. Oita. A Fé, vê se ela vai escolher direitinho. Tá. Vou te ajudar, tá? Nessa. Vamos juntos. Tira. Coitada. Iludida, né? Iludinha, né? Ai, ela não está me ensinando. Iludida. Ela acredita em você? Temos escrito acredita em mim. Né? Ah, já começou já, Maria Mijoana. Ai, eu estou com esse estite. Aham. Agora tudo é culpa desse estite. O que eu vou dar para ela? Viu que organizado esse guarda-roupa? Organizado que está. Nada, não sério. Ai, eu vou dar muito estite para ela. Porque eu sei que não vai ser um estite. Não, mas eu gosto de dar uma estite. Tu gosta? Você vai guardar o que de recordação? Será? 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 Será que vai usar pelas costas? Jana, vai estourar a teta. Vai estourar. Vai estourar. Para, café. Vai estourar. Ai, meu Deus. Que coragem. Olha ali as costas. Não serviu, Jana. Não serviu. Olha aqui onde é que está o negócio. Não serviu, Jana. Não serviu. Eu odeio no mato, porque o meu sutiã tem mato. Eita, o que tu faz fazer no mato? Que como? É melhor não falar. Ô, Jana, não serviu, Jana. Não serviu. Não. Esse aqui vai servir. Pode parar. É pé. É pé. Pé. Até que etiqueta eu nem usei ainda, mas vai servir. Ih, Jana. Vai servir. Eu acho que é melhor tu mentir para ela dizer que serve. Tu já experimentou. Olha isso, cara. Vai rasgar o negócio. Jana, vai estourar o negócio. Vai estourar o teu rosto. Vai estourar as tetas. Ó, serviu. Serviu nada. Com etiqueta. Serviu. Nem tinha usado ainda. Serviu. Tá com etiqueta do mercado, da loja. Tá com etiqueta, mas serviu. Serviu. O que mais que não vai servir? Jana, vai estourar. Esse aqui verdinho, acho que também não vai servir. Serviu. Tudo serve. O que eu vou contar para ela? Tudo serve. Não. Café, tudo serve. Ô, Dani. Eu vou dar minhas cofinhas velhas aqui. Vou contar para ela. Para, Café. Não. Tu tá tentando engrupir ela. Agora eu tô falando que eu tô ficando... Para, Café. Tá ficando assustado já com isso aí. Tudo vai servir. Não. Bermuda, não. Bermuda serve. É bunda. Eu tô preocupado. Tá tentando socar num negócio que nem serve mais gente. As bermudas vão ficar um vestido? A Dani é gorda. Não dá para ela. Não pode. Essa bermuda não vai servir mais. O que? Não vai servir você. Você tá mais fit? Ô, Dani. Ela tá tentando te engrupir ali, ó. Tá servindo tudo, minha. Ela tá falando que tá servindo. Você tá vestindo por cima? Olha, nem tá. Não, não, não. Olha, eu falei que vai estourar. Tá servindo. Se tá servindo por cima do outro, vai servir, ó. Olha aí. Nem abraço, mano. Nem abraço. Ixi, vai servir. Tem alguma bolsa aí que você não usa? Vai servir. Ah, vai levar minhas bolsas agora. Olha, vai pegar? Nenhuma. Vai servir também. Essa aqui dá para pegar? Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Por cima do calcão. Ah, olha ali. Vai servir aqui. Não entra. Ó, entra. Não entra. 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 Não. Vai entrar? Eu emagreci. Entra? Vai entrar até por cima da roupa. Ele tá com que eu emagreci. Aqui, ó. Tem uma... Ó, ela tá de jeans ali, cara. Tá dizendo que... Olha lá. Só vai entrar porque você tá de jeans. Não fecha. Nossa, Jana, você tá muito brega. Vai servir tudo. Meu Deus. Serve tudo. Vou pegar. Para, Dani. Não é assim. Olha essa daqui, ó. Nossa, você é tão linda. Nossa, o João tava... O João tava agradecendo a Dani. Essa não vai servir. Não vai servir assim. Para, Dani. Dani, pega. Vai, vai. Que coisa. Vai servir tudo. Tá, bota aqui, ó. Não serve. Ó, vou deixar aqui no chão já preparado. Vai sair. Sai, vai servir tudo. Ui, ela tá jogando um monte de fora, ó. Ela tá jogando um monte de fora. Não, não, não. Ela tá jogando um monte de fora. Pega, Dani. Pega, Dani. Não deixa ela. Só esses aqui, ó. Branquinho ali que não vai servir. Não, pode botar tudo ali. Bota tudo ali na bolsa. Deixa eu ver. Nada disso aqui vai servir. Esse daqui, ó. Dá pra pegar tudo. Olha isso, Dani. Olha lá, Dani, ó. Vai servir. Ah, tem que achar uma mala grande. Aham. Mala grande. Tem ela ali, ó. Tá servindo tudo. Infelizmente, Dani. Tá servindo tudo. Não tá servindo. Meu Deus do céu. Tá servindo. Olha aqui. Tira aí, ó. Meu pai amado. Olha que lindo agora esse vestido, ó. Nossa, maravilhosa. Nossa. Ah, Dani, tá servindo tudo. Não, tá bom. Você tá, quer dizer, agora você tá feituda. Não serve aqui, ó. Serve tudo. Nossa. Não serve nada, Dani. Não serve nada. Não tem mais nada servindo. Joga tudo. Nada, nada aqui serve mais pra você. Serve. Ah, tá aí. Eu vou ficar sem roupa agora. Você comprou novo. Comprou novo. Ai, tô rica eu agora. Ah, mas... Nossa. Vai servir tudo. Certeza que você tem dinheiro pra comprar roupa nova. Pode servir, não tem. Ó, tudo meu. Eu vou achar uma bolsa grande. Vai, vai, vai. Eu vou achar uma bolsa. Eu vou achar uma bolsa aqui embaixo, não. Acorda, 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 acorda. Correu. Aqui. Mas não vai levando. Ele não vai deixar. Não tem nada servindo, né, Dani? Como é que tu vai fazer pra ela não levar? Porque ela vai querer levar. Tá servindo, Dani. É que eu tô com a franquinha. Você vê? Sim. Como é que tu vai fazer? Ela vai querer levar. E se ela fala pro João, então a gente vai falar pra ela levar, tá? Aqui. Cara, não tá servindo, Dani. Tá não. Olha isso. Nunca usou. Nossa, parece cortina. Comprei pro Jonathan. Pro Jonathan. O Jonathan usa isso. Ele gosta? Ah tá, achei que era pra ele usar. Tipo, vai servir, ó. Não serve, Dani. Vai servir tudo. Ahn? Vai servir tudo, Café. Não tá. Desiste. Posso ser sério mesmo? Não tá, não. Só não queria dar. Mas dá pra falar na frente dela que tá servindo. Mas não tá servindo. Mas dá pra falar de uma vez, na verdade. E como é que tu vai... Vai vestir o quê? Vai ficar o resto da vida com essa roupa? Pijama. Pijama. Pijama é uma boa. Pijama é uma boa. Vai que eu vou ter que comprar roupa nova. Tu não quer comprar roupa nova? Não tem nenhum. Tá sujando. Tá servindo. Não tá, Dani. Para com isso. Para, Dani. Não tá servindo roupa nenhuma. O que aconteceu com você? Ô, Dani. Ei. Ela vai tentar esconder as roupas. Ela não vai deixar você pegar. Aqui, ó. Pode levar. Olha lá. Ela tentando esconder. Ela tentando esconder as roupas. Você tem uma mala. Grande. Não, não tem nada. Vai estar servindo. Mala grande. Bota nesse sexto, né? Bota isso. Bota no sexto. Aqui, ó. Vou jogar essa passulha aqui. Vou usar esse sexto. Leva o sexto. Dá para colocar isso na caminhonete? Não. Tudo que tiver na gaveta serviu, Dani. Olha. Não serviu nada. Tudo que tiver na gaveta serviu. De café serviu. De café serviu café. De nada. Não serve. Não serve. Para, Jana. Isso daqui não serve mais. Pode pegar. Pode pegar. Pega, pega. Pega tudo. Tudo meu. Tudo meu. Não serve. O que que tu vai usar roupa que não serve em ti? É. Vai deixar guardada pra quê? É. Que eu posso usar. Ó. E tem até roupa minha aqui no meio. Roupa tua. Essa aqui é meu. Tá cantando roupa dela. A mãe dela que guarda. Ela está onde comprou. Olha lá. Ela está tentando catar. Ela está onde comprou, né? Ela está tentando catar. Olha lá. Ela está tentando catar. Para, Jana. Não. Não. Vai. Não. É meu. Puxa. 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 Você vai ganhar tudo novo. Para de ser ruim. Para de ser ruim. Para de ser ruim, Jana. Para. Olha. Ela está te dando mais roupa. Joga mais. Joga mais. Está te dando mais. Puxa mais. Não tem isso que eu não quero. Sai. Não vai levar todas as minhas roupas. Dani, chega. Você vai comprar. Ela vai ganhar tudo novo. Vai. Ela vai comprar. Ela vai comprar. Ela vai comprar tudo novo. Vou levar tudo. Ela não usa nem a metade. Olha. Ainda vai ficar com bastante. Nossa. Ainda tem um monte ainda. Vai. Vai, Jana. Dá para ela. Para, Dani. Essa não. Olha, nova. Das novas. Eu nem usei ainda. Esse, ó. Olha, essa nova. Das novas aí. Olha, meus outros dobradinhos. Vai, Dani. Vai, Dani. Tem mais aí? O que tem mais aí? De novo. Tem mais? Tem vestido? Ela escondeu mais. Ali, aquela camisa ali, ó. Aquela camisa ali é uma das que a mais gosta. Vai, Dani. Tem roupa aí que ela nunca usou, Dani. Tem um monte de casaco. É para você postar stories. Ah, tá. Agora você acha que casaco não vai servir por causa de silicone. Essa daqui. Olha aqui. Essa daqui nunca mais. Não, essa é novinha. É novinha. Ó, tem bovinha. Nossa. É novinha. É novinha. Melhor ainda. Não, é novinha. Eu não sei. Olha, essa aqui não tem story dela, eu acho. Não. Não tem foto, né? Não. Olha, é nova. Vê. Entendeu? Ela já vai postar hoje, hein? Vou tirar umas fotos daqui a pouco pra postar hoje. Deixa eu só ver aqui. Se eu não tenho um vestido, eu tô precisando de um vestido. É no celular que eu vou ligar com o João. Que? Pita o celular. Sai fora. Não, tu não vai dar o teu celular. Dá café. Tu não vai pegar o meu celular. Dá no celular que eu vou ligar com o João. Vocês não vão levar minha roupa. Ela não vai levar. Vai sim. A comida queimando lá, ó. A comida, a comida. Dá meu celular, café. Vai, Dani. 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 Pega, Dani. O João dessa é minha porra, cara. Não, ó a minha mochila, Dani. Que não vai? Não. Para, Dani. Essa daqui são as novas. Dá, Dani. As novas? Ela quer postar. Ó, tenho certeza que o João dessa daqui agora ele vai apoiar. Eu vim, fiquei 20 dias cuidando. É. E você, pelo menos as anos. E você me prometeu. Você prometeu, Dani. É verdade. Você prometeu pra ela. Ela prometeu que a metade do guarda-roupa dela é essa é meu. Você prometeu. Ela foi me buscar lá no Guaraná pra subir a dela. Sim, eu sei. Em troco das roupas. Ela falou? Agora é meu. Ela falou que não vai servir mais nada em mim. Eu vou sair viajar no que enrolado? Era uma camisola? Numa, 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 numa manta? Ah, ninguém manteu. Vai numa camiseta do Jonathan. Não ter comprado. Feitão, camisetão. Essa aqui não vai servir. Ela tem bojo, gente. Tem bojo. Ela tem peitão. Como é que isso daqui vai servir? Daqueles melores lá? Nunca. Ó, já tá quase vindo. Já tá quase vindo. Para. Não fugiu. Pega. 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 Me dá. Me dá. Me dá, Jonathan. Ei. Pega. Café. Ela trocou o poço. Abre. Abre. E você não vai viajar. Você vai. O que é que abrir? Abre. Aqui, ó. Ó. Eu tô com o dedo gigante aqui de roupa. Ah. Não. Não. Aqui você não vai mexer. Não. Cai fora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá trancada? Não, isso aqui é tudo meu. Você prometeu. Você prometeu que ele ia me dar. Vamos esperar o jantar chegar agora. Opa, cuidado da carne, não é? A carne tá queimando. Corre lá. Ah, tá ligado. Vai lá. Bençuda. Não adianta ela derrubar o bençuda. O que adianta ela nem vazar essas roupas? Você nem vai usar ela, não. Olha aqui. Ai, meu Deus. Tem mais... Tem mais... Tem mais... Me ajuda. Me ajuda. Quanta louca. Tem que achar uma mola que ela tá gigante. Ai, não me... Fecha. Fecha. Você não vai pegar nada. Não vai pegar nada daqui. Ela tá trancando nós. Ela tá trancando nós. Ela fechou ela lá no guarda. Fechou ela, Dani. Fechou ela, Dani. Você tem uma mala aqui no quarto do outro? Ô, Dani, agora eu pego a séria. Sério, ela tá chorando. Deixa que chore, Café. Ela podia ter um que me dar... Eu ganhei uma roupa, não. Ela tá chorando, Dani. Tá fingindo, né? Ela vai dar um bote... Ela vai dar um bote no nós. Ela vai... Vai. Vai chegar de espírito. Fica preparada? Fica preparada. Ela tá com alguma coisa. Se bate, Dani. Tanei aí. O que que ela tem ali? O que que deu? Trancou? Trancou. Ela tá procurando a arma. Airsoft. Ai, abre, Café. Eu quero... Trancou. Meu Deus, ela tá procurando o ar saco. Ela tá carminha. Jana, calma, a carne tá queimando de verdade. A carne. Eu quero deixar a pergada. Ô, Jana, ô, Jana, sério. Ô, Jana. Ô, Jana. Vamos conversar aqui. Ô, Jana. Tamo enganando ela, Jana. A gente tá enganando ela junto. O que que foi? Eu quero achar minha faca. Que faca. Não, Jana, tá doida? Tá enganando a minha faca. Ó, ela tá quebrando as panelas lá em cima. Ai! Dani! Corre, Dani! Corre pra lá! Ela tá procurando agora! Eu tenho... 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 Eu tenho...